O secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcâteria, que fala o diálogo com o processo de desenvolvimento nacional. O secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcâteria, manda uma carta para o processo de desenvolvimento nacional. O secretário-geral do Partido Fretilin e o presidente do Partido CNRT é o diálogo com o processo de desenvolvimento do Timor-Leste relacionado com o restauro da independência. O secretário-geral do Partido Fretilin e o presidente do Partido CNRT O secretário-geral do Partido CNRT Entretanto, foi na laisne José Ramizorda declara o ingira eleito para o presidente da República. Se hala o diálogo com o Partido Político NEB, assento e o Parlamento Nacional, com a alegação violação da Constituição, onde restaura ricas a ordem democrática. Manuela Alves, Lucas da Costa, RTTL.